Gente, acabei de lançar o curso da Dual Form Master, que é um curso completo. Você vai aprender tudo sobre o Dual Form, né? Lá no curso eu ensino toda a parte de qual a diferença das tips pro Dual Form. Você vai aprender a fazer aplicação. Essa unha é legal, gente, que você consegue colocar o produto aí e ela sai da unha. Ela não fica na unha, né? O mais interessante é que você consegue fazer o alongamento com o tempo de mesa maravilhoso. Fazer 30, 40 minutos, né? Acabou aquele negócio de lixamento, ficar lixando em cima da unha, né? E dispensa o uso de cola, tip. Você fazendo com acrílico, você consegue também... Não precisa do uso de cabine. Usando poligel, você precisa de cabine. Mas também são várias técnicas que você vai aprender com a Dual Form, né? Tirou a Dual Form, ó, tá pronta a unha. Então é muito fácil de fazer, gente. Todas as clientes estão gostando muito, porque ninguém mais quer saber de lixamento, né? E adeus pozinho, né? Lá no curso eu ensino manutenção, remoção, unha encapsulada com glitter, unha com francesinha. É muito legal. Se você quer ser uma profissional completa, sair na frente da concorrente, clica aqui no Saiba Mais e venha participar do nosso curso completo aqui na Esmalteria Nefertária. Olha como fica embaixo perfeita a unha, né, gente? Ó, beijo. Clica aqui no Saiba Mais e te vejo lá no curso.